E aí Lula bonitão, faltando 48 horas para o teu julgamento em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, você que fez todos os movimentos para interromper o julgamento, você confessa, o triplex do Guarujá é meu. O Lula confessou que o triplex do Guarujá é de sua propriedade. Vocês sabem quem é que confessou? O Zanin, o advogado do Lula. Nos memoriais entregues, 48 horas antes do julgamento, eles pedem prescrição da pena. Vocês acreditam nisso? Quem é que pede prescrição da pena por decurso do tempo? Porque ele tem 72 anos. Ora, quem pede prescrição da pena é porque sabe que cometeu o crime e vai a juízo dizer, olha, o tempo em que eu poderia ser processado e condenado já se esgotou. Vou explicar de novo. Para os que não acreditam nisso, para que são aqueles ferrenhos petistas, lulistas, que sustentam que Lula não cometeu crime nenhum, o advogado do Lula foi ao tribunal dizer que prescreveu o período em que Lula poderia ser processado e condenado pelo apartamento, que o fato aconteceu em 2009. Ou seja, quem alega prescrição, o petista, é porque sabe que o crime, confessa que o crime ocorreu e se usa de um artifício colocado no Código Penal que beneficia o criminoso, ou que praticou o crime. E outra coisa, ele vem ao TRF-4 pedir para responder em liberdade a condenação. Ou seja, um segundo momento, ser condenado por 3 a 0, ele quer responder em liberdade. Ué, mas é uma decisão que, condenado em segundo grau, começa a cumprir a pena. Portanto, o julgamento que acontece amanhã em Porto Alegre, é um julgamento que, para os lulistas, já está definido 3 a 0, confirmando a pena do Sérgio Moro. Mas o mais importante nisso, Sérgio Moro já havia recebido por parte da defesa do Lula a alegação de prescrição. E numa magistral decisão, mostrando o momento a momento do processo, ele deixou claro que não ocorreu prescrição. Porque se tivesse ocorrido prescrição, o próprio Sérgio Moro teria decretado no processo. E para vocês, jornalistas esquerda, que querem esconder tudo o que está acontecendo em Porto Alegre, e estão tentando proteger Lula, eu posso dizer para vocês que eu lamento muito, eu sinto muito. O tempo avança, as pessoas se preparam, as pessoas se informam, e felizmente existem as redes sociais para que a gente conte a verdade, para que a gente conte o outro lado, a opinião da maioria da população brasileira. Ou vocês acham que a maioria da população brasileira acredita na inocência do Lula? Vocês trabalharam meses tentando colocar na cabeça das pessoas que Lula é inocente, não adiantou. A inteligência nacional se convenceu que Lula realmente praticou crimes. Não é só esse, são vários crimes contra o estatuto penal brasileiro, contra a Constituição. E não é porque ele foi presidente que ele tem que receber tratamento diferenciado. Vocês que estão me assistindo esse vídeo, saibam que Porto Alegre é uma cidade hoje sitiada. O local onde Lula vai ser julgado está absolutamente isolado. Por ar, terra, ar, terra e todos os mecanismos que estão sendo usados pelas polícias. E a novidade é que circulam nas ruas de Porto Alegre veículos militares desde as seis horas da manhã dessa terça-feira. Não foi decretada a garantia da lei e da ordem em Porto Alegre. Mas não precisa mais nada. Se os veículos que nunca andam nas ruas, os veículos militares, e eles estão trafegando no circuito onde Lula será julgado, com certeza, não é porque os militares resolveram não dormir ou amanheceram com insônia nessa terça-feira. Eles estão na rua para mostrar que a Constituição, aquela que os generais falam, que está debaixo do braço, será respeitada. E não pensem, essa gente que veio para Porto Alegre, que é ridícula, o seu número é ridículo, São Paulo diziam que eram 20, vieram quatro ônibus, não pensem eles que eles vão violar o princípio da legalidade em Porto Alegre. Terão a resposta da população, não das polícias, da população, porque a polícia só cumpre aquilo que está na lei, e quem paga o salário da polícia é a população de bem, a população que paga impostos, que trabalha e que fica presa por manifestações de desocupados, que saem do Piauí, do Maranhão, para vir a Porto Alegre, de onde é que sai esse dinheiro? Que milagre é esse? E nós, em Porto Alegre, temos a resposta, a resposta é a Constituição e a dignidade.